Pois, e eu nunca vim fazer show aqui em Franca, aí um dia eu vim aqui só pra tomar uma cerveja e falar dessa casa maravilhosa, acabou que eu ainda estava fazendo show aqui, através dos donos da casa aqui, né? Obrigado por isso. Olha, e antes de tocar pra vocês as nossas músicas e as músicas que vocês conhecem, eu vou fazer uma brincadeira pra vocês. Produção, eu vou agradecer o Pompinho, o produtor do Rio de Janeiro, eu vou agradecer o Pompinho, valeu! Eu não vou ainda não, tá aí ainda. Pompinho tá aí. Valeu, Pompinho. E antes de começar a tocar pra vocês, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, porque eu ando tocando em festivais grandes no país, em outros países também, no nosso país, participando de grandes festivais. E antes eu vou começar aqui, pegando um trem aqui, ó. Olha só. Sabe a salfona sai só aqui, né, Pompadour? Liga ela aí, liga ela aí, ó. Salfona é o seguinte, quando ela está com mais frio, parece que ela falha, mas não falha ou não, ó. Na janela do trem você pode ver um carro cozinhando. Pode ver um passarinho cantando. Pode ver um boi merrando. Pode ver um jeleco cansado de trepar lá dentro Agora aqui no país nós temos quatro estilos de tocar acordeon Lá no Rio Grande do Sul, essa bola é tratada como gaita, galera Dá um ré aí E o Garrus toca a gaita assim, ó Agora você vem aqui no estado de São Paulo São Paulo é tocada mais das minhas jovens, é assim, ó Agora você vai lá pra Minas Gerais, lá aqui no Gerais O senhor morrer é tudo preguiçoso A minerada é preguiçosa pra tocar acordeon Aí, Marquinhos Pega o microfone abaixo, bota os pulsadores Ó, o minerado toca essa foto bem assim, ó Agora você vai pro podcast do país e saudade desse canal Agora você vai pro podcast do país e saudade desse canal Agora você vai no Mato Grosso do Sul Lá tem outros tipos de tocar acordeon Lá, São Paulo é tocada mais chorada, né Tá o som melhor Beba a minha frente Mato Grosso do Sul E aí Agora você sai do Brasil e vai para a Argentina, safona na estrada com o poderio. Agora você vai para Portugal, deu no português a ver, só foram para lá, o português era para cá, toca com dois dedos, uma gota só, Mariquinho. Agora você vai para a Espanha, safona na estrada. Agora você vai para a Espanha, safona na estrada com o poderio. Você vai para a Espanha, safona na estrada com o poderio. A Itália é apaixonada. A Itália é apaixonada. Eu vou chorar Agora Agora Você já viu como ele toca safão nos Estados Unidos? Você já viu como ele toca safão nos Estados Unidos? Ah, mas vou falar Essa aqui, você não sabe essa Entendeu? Você já viu como ele toca safão na Arábia Saudita? Sabe como é que é lá? Lá é assim ó A cobra fuma lá É esquisito lá viu É um som assim ó Um som meio doido assim ó É um som meio doido assim ó É um som meio doido assim ó É um som meio doido assim ó